Banda Expresso Pentecostal Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio a cordeis Pelação em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue Curar-me agora, meu Senhor Vem e restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue Curar-me agora, meu Senhor Vem e restaurar-me Banda Expresso Pentecostal Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Nem sempre é tão fácil acertar Nem sempre é tão fácil acertar Preciso da tua mão Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue Curar-me agora, meu Senhor Vem e restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Vem e restaurar-me Quero sentir o teu sangue Curar-me agora, meu Senhor Vem e restaurar-me 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 Vem e restaurar-me O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Me protege e lhe defende com as suas fortes mãos Você é um escolhido, a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exultar Quem tiver a de falar Ele é mesmo o escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer E já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você vai cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vou se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um doce amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exultar Quem tiver a de falar Ele é mesmo o escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer E já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você vai cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vou se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um doce amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Banda Espresso Dentecostal Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além Vou lhe mostrar um mundo melhor Que mudará seu caminho Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar suas feridas E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer Banda Espresso Dentecostal Vou lhe mostrar um mundo melhor Que mudará seu caminho Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida A cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar suas feridas E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer Pra que, pra que, pra que, chorar, chorar, sofrer, 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 se é um Deus que tudo pode por você Pra que, pra que... Pra que, pra que, chorar, chorar, sofrer, 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 se é um Deus que quer dizer Se é um Deus que tudo foge por você Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a rabo subir E se ele sopra, faz o inferno explodir Ele sempre resolve se ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama um som O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos deuses, meu irmão Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vê se a luta e faz Cansar o inimigo Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a tua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a rabo subir E se ele soprar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve se ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama um som O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos deuses, meu irmão Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vê se a luta e faz Cansar o inimigo Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz e de glória Jeová, vai mudar a tua história Hoje aqui Hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a rabo subir E se ele soprar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve se ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama um som O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos deuses Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a rabo subir E se ele soprar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve se ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama um som O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos deuses Esse é o Deus dos deuses Ah, meu irmão Ah, meu irmão Ah, meu irmão Já estava a cena De tanto ele insistir Um anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Não posso mais ficar sem te sentir Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Há um som de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Há um som de Deus sobre mim Banda Expresso Pentecostal Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir Um anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Há um som de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Há um som de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Banda Expresso Pentecostal Na estação do forró gospel O amor é real Quando a gente se dá por inteiro Um simples toque das mãos Ou palavras que venham de dentro Nos mais fortes, soldados Uma conquista Uma conquista E mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura O amor 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 não traz dor Tudo pode e tudo supere É o dom real, não quer ver o mal Nada pode matar, nem distância Nada é barreira Nos mais fortes, soldados Rumo à conquista E mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura O amor O amor O amor O amor Banca Expresso Pentecostal Nos mais fortes, soldados Rumo à conquista E mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura O amor O amor O amor O amor O amor Banda Expresso Pentecostal Nem sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar A história de um menino Que um dia levantou bem cedo E sua mãe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Como a multidão Vou ajudar A alimentar Sua mãe lhe disse Isso é impossível O que tem aí Neste cestinho E com muita fé O menino disse Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Expresso Pentecostal Posso imaginar Os olhos do menino a brilhar Com muita alegria Em poder ajudar Então Jesus levantou Seus olhos E viu que era preciso Manifestar o seu poder E alimentou Todos que tinham fome E grande foi o milagre E todos puderam crer Que com Jesus O pouco é muito Assim também creu Aquele menino Que com muita fé Trouxe o seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar Que o menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Quem o menino ia ajudar Quem o menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Manda Expresso Pentecostal Na Estação do Forró Góspel Bem distante eu te vi Parada à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado Em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que Deus vai tirar Você desse vento Se a fúria do inimigo Ele ordena anjos poderosos Deus para te guardar Foi ungido, foi remédio E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com esse Deus não há quem possa Não há como nosso Deus Lá no Egito Trouxe as pregas Humilhou um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo Não estava só Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus com esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Manga Expresso Pentecostal É todo dia a mesma coisa Se você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar Você desse vento Se a cura do inimigo Vai tirando as correntes Sujeitando te a gente Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as pregas Humilhou um tal de faraó Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida, pra tudo ter uma saída Não há Deus com esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adoro o nome dEle Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adoro o nome dEle Faz a morte vir a vida, pra tudo ter uma saída Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Banda Expresso Pentecostal Se Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade Eu quero viver em santidade e adoração Deus é fiel, Deus é fiel. Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Tu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em ti Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti Então viverás Em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Manda, espécie o tempo de costal Na estação do forró gospel Quem te viu e quem te vê Não consegue entender É mistério Pois você tanto chorou Tantas lutas enfrentou Mas só no teu ministério Tantas dores suportou E você até pensou Que o teu fim era o sofrer Mas Deus tudo contemplou Dessa prova lhe tirou E te ajudou E te ajudou Quem te viu e quem te vê Hoje chega até dizer Olha você Não é o mesmo Estava triste e humilhado Mas por Deus foi exaltado Deus lhe tirou do cativeiro Quem te viu Quem te viu chorando Hoje te vê sorrindo Quem te viu perdendo Hoje te vê vencendo Quem te viu caído Triste e humilhado Hoje te vê de pé E por Deus exaltado Quem te viu lutando Em sofrimento e dor Olha pra você E vê um vencedor Quem te viu calado Sem motivação Ver que você tem Uma nova canção Quem olha pra você Tem que dizer Quem te viu E quem te vê É mesmo assim Quando Deus quer Exaltar alguém Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Quem te viu chorando Hoje te vê sorrindo Quem te viu perdendo Hoje te vê vencendo Quem te viu Caído, triste e humilhado Hoje te vê de pé E por Deus exaltado Quem te viu Lutando em sofrimento e dor Olha pra você E vê um vencedor Quem te viu Quem te viu Calado sem motivação Vê que você tem Uma nova canção Quem olha pra você Tem que dizer Quem te viu E quem te vê Você já não é o mesmo Como você mudou Hoje canta e glorifica Você louva ao Senhor Deus mudou Deus mudou Deus mudou a tua vida Ele te exaltou E o que você plantou Com teu choro e sofrimento Hoje é só alegria Fruto de agradecimento E quem olha pra você Tem que dizer Tem que dizer Quem te viu E quem te vê Banda Expresso Tentecostal Na Estação do Forró Gostem Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Choram de angústia e de dor Choram de angústia e de dor De hoje Não deixe o soldado Ferido morrer Ferta a roupa ao sangu E a ferida sarada Protege-o com seu manto De amor O pão partiremos O pão partiremos sim Descanso lhes dará E toda angústia sairá Não deixe filha Não deixe filha Em soldados Felidos Morrer Banda Expresso Tentecostal Seguindo sua ordem Lutarão à frente Para o rei E o forte inimigo Puderam vencer Mas por esse esforço Satan tentou Suas vidas matar Não deixe o soldado Ferido morrer Não deixe não Ferda a roupa ao sangu E a ferida sarada Protege-o com seu manto Protege-o com seu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhes dará Descanso lhes dará E toda angústia sairá Não deixe filha Não deixe filha em soldados Felidos Morrer Morrer Não podes olhar Sem socorrer O amor é mais forte Te faz viver Te faz viver Não podes deixar Um soldado Ferido Morrer 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 Razão de viver Me deste quando eu já não tinha Me estendeste os braços Quando o mundo me abandonou Me deste alegria Quando antes sovia amargura Me deste amor Quando ninguém queria me amar E é por isso que eu te amo, Cristo E é por isso que eu te amo, Senhor Mudaste minha vida e o meu coração E uma nova criatura eu sou Por isso, Senhor, eu me louvo E por isso eu te adorarei Me deste amor Quando ninguém queria me amar Expresso Pentecostal Mudaste meu pranto E meu lamento em gozo Todos meus sonhos Tornaram-se realidade Tu me olhaste Com olhar de amor e ternura Me deste amor Quando ninguém queria me amar E é por isso que eu te amo, Cristo E é por isso que eu te amo, Senhor Mudaste minha vida e o meu coração E uma nova criatura eu sou E por isso, Senhor, eu te amo E por isso eu te adorarei Me deste amor Me deste amor Quando ninguém queria me amar Banda Expresso Pentecostal Expresso Pentecostal Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Foi tudo em vão Oh, irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Meu Senhor Estende sua mão Uma vez Outra vez Vai em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz Expresso Pentecostal Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Oh, irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende sua mão Uma vez Outra vez Vai em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz E gozarás perfeita paz Uma vez Outra vez Vai em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz Perfeita paz Perfeita paz Perfeita paz